É aqui que toda a gente dança, que toda a gente canta É na escola do Pandaú E toda a gente dança, toda a gente canta É na escola do Pandaú Só faltas tu Ok meninos, só falta escolher quem vai fazer o papel principal na próxima peça da escola Há candidatos? Queres ser o principal Martim? Pensei que quisesses fazer de árvore Fiste árvore nas últimas três peças Quero fazer um papel grande Mas não há papéis pequenos, só há atores pequenos E não há vergonha nenhuma em fazer de árvore As árvores são Bonitas Dignas E importantíssimas para o nosso ambiente É só estar parado no palco com folhas na cabeça? Sim, mas tu és um especialista em estar parado no palco com folhas na cabeça Um especialista, não é? Sim, um especialista Tu és a melhor árvore que nós temos Tens uma carreira de papéis de árvore pela frente Pinheiros Oliveiras Plátanos E ainda podes chegar a ser uma palmeira Uou! Uma palmeira? Sabes onde é que existem sempre árvores? Nos filmes de super-hidós Nunca tinha pensado nisso E um dia Te podes chegar a ser uma dessas Martim És o primeiro a fazer o teste para o papel principal Mudei de ideias, Mariana Queres ser uma árvore? Mas esta peça passa-se num centro comercial, não há árvores Uma árvore ordenada Ok Panças Queres tentar? Uau! Muito bem, Panças Micas É a tua vez Muito bom Vocês são os dois muito talentosos Quem é que vai ficar com o papel principal? Eu preciso de algum tempo para pensar Dou-vos a minha decisão na próxima aula, pode ser? Estão dispensados Vamos lá, Palmeirinha E então, já sabem quem vai fazer o papel principal da peça? A professora Mariana vai decidir hoje Parece-me que temos ali dois fortes candidatos Não sei Acho que esta competição não lhe está a fazer muito bem O Panda tem razão, Micas e Panças Numa peça, o importante é o trabalho de equipa Não é só o papel principal que conta Todos são importantes Ou pelo menos Quase todos Eu estive a pensar muito bem na escolha do papel principal da peça E já tomei uma decisão Escolhi uma pessoa muito talentosa Escolhi uma pessoa muito talentosa Mas que também sabe trabalhar muito bem em grupo E não se acha melhor do que ninguém O papel principal da peça vai para o panda O papel principal da peça vai para o panda Para responder às vossas perguntas O que é que se está a passar com eles agora? Estou a discutir quem é que vai ser a árvore principal Tu achas que eu devo dizer já Que não há nenhuma árvore na próxima peça? Deixa isso para a semana O que é que vai ser a árvore principal? O que é que vai ser a árvore principal?